Como é o nome disso aí? É música? É música? Como é que é? Como que é o nome escultor? Batem o martelo, batem o martelo, batem o martelo que foi igual Davi e o Thor. O Thor? Davi e o Thor, Davi e o Thor, Davi e o Thor. O Davi e o Thor? Davi e o Thor! Ele tem um martelo muito grande. É? É o Davi muito grande, um martelo que foi batem o martelo, batem o martelo, batem o martelo. Isso é o que? É música? Fala música. É música? É música pra bater forte. E a tia Érica? Fala tia Érica.